Há muito que Vincent de Lobel se preocupa com a compatibilização da agricultura com a proteção dos ecossistemas, que estão visada na Lei de Recuperação da Natureza da União Europeia e alvo de controvérsia política. O produtor belga tem cerca de 70 cabras leiteiras na sua quinta de 20 hectares, perto de Tournet, e está empenhado na agricultura biológica. Não esperou que fossem tomadas decisões políticas para minimizar os impactos da sua exploração, apostando, por exemplo, na instalação de vilações vegetais. E eles abritam um grande número de insectos, de uma parte, que podem ser auxiliares, benefícios para as culturas, mas eles fornecem também de lombragem para os animais, do bairro de chovagem para a casa. Eles permitem, graças ao seu sistema racinário importante, favorizar a percolação da água de pluie mais profunda no sol, especialmente no caso de extremo climático. Outra das suas apostas é a qualidade dos solos, pelo que os prados são diversificados com o cultivo de gramíneas e leguminosas e aplicam o sistema de rotação. O objetivo é atrair insetos de polonização e fertilizar naturalmente os solos contra condições climáticas extremas. Vansan de Lobel tem acompanhado os debates em curso no Parlamento Europeu sobre a Lei da Recuperação da Natureza, que visa restaurar 20% das zonas terrestres e marinhas da União Europeia que estão degradadas. Os agricultores de grandes explorações intensivas e os partidos de direita e centro-direita estão contra. Este produtor concorda com a necessidade de legislação, mas também tem algumas dúvidas sobre a forma como se vai atingir o objetivo. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto